Amém. Se você não tem experimentado Desse Deus tão vivo É porque você ainda acredita Que Ele está na cruz Você acredita ainda que Ele está Seventado, mas eu quero te dizer Ele ressuscitou ao terceiro dia E Ele te trouxe aqui Para te dar vida e uma vida Abundante Meu irmão, vida abundante não é você nadar no rio de dinheiro Não, porque o dinheiro não vai Comprar a doença que pode dar a você Com você Ele não pode comprar as pessoas Ele não pode comprar tantas coisas Ele não pode comprar, Ele não vai comprar o seu passaporte Para o céu Vida abundante é viver uma vida Em que eu encontro Com Jesus Em que Ele é o meu tudo Ele é a minha confiança Ele é a minha força Se você, nessa noite, entrou aqui E ainda assim Olhando todos esses exemplos Você ainda quer Continuar a ser um telespectador Eu te respeito, meu irmão Continue sendo um telespectador Olhe para o seu irmão que está ao seu lado E veja o que Deus faz na vida dele Mas se nessa noite você entrou aqui Dizendo Deus Eu não quero confiar no meu celular Eu não quero confiar nos meus seguros residenciais De carro Eu não quero confiar na minha posição social Eu não quero confiar em nada disso Mas eu quero confiar no Senhor No que o Senhor pode fazer O que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão É tremendo Você só precisa crer Olhe no fundo dos seus olhos O seu irmão está aí do seu lado Diga aí Meu irmão Meu irmão Creia Creia Tenha fé Tenha fé Não permita Todos esses atrativos Que temos hoje No nosso tempo No nosso século Façam Que a sua fé Seja Uma segunda opção Mas que ela seja Pergunta Em nome de Jesus Nessa hora eu gostaria Que você se colocasse de pé E nessa hora você colocasse Um novo coração E começasse a orar ao Senhor Por Deus Deus Você comece a orar ao Senhor Você quer ser quem? Você quer deixar que testemunhe nessa terra? Você quer que as pessoas leiam o que de você? Quando falarem de você Meu irmão Você quer que as pessoas leiam o que de você? Que você foi um bom profissional? Isso está bom para você? Que você ganhava 10, 20, 15 mil reais? Que você ganhava 1.500 reais? Que você ganhava 500 reais? Como você quer se conhecer nessa terra? Meu Deus Eu olho para os meus líderes hoje Eu falo Meu Deus Eu quero escrever minha história Eu quero ser maior que eles Eu quero fazer infinitamente mais Eu olho para a vida de Davi Eu olho para a vida de Moisés De Abraão E eu falo Meu Deus Eu quero vivenciar mais Eu quero viver essa realidade Que eles viveram Em que o mundo diz Para nós Como santos crentes Vocês não devem viver essa realidade Deus não existe O poder de Deus não existe Mas Ele está aqui nessa noite E Ele pode fazer infinitamente mais Que eu falo Talvez você entrou aqui nessa noite Com um familiar doente em casa Com um familiar doente em casa Nessa noite Se você crer Se tão somente crer Deus Pode curar a vida desse seu familiar Arrancar toda a doença Orar a doença Orar a doença Orar a doença Maneira Sobre maneira E que nos envolva Deus Tão poderosamente Ao ponto do Senhor Arrebatar o nosso coração Nos convencer do pecado Nos livrar do inimigo Nos curar Nos curar Nos libertar Nos restaurar Senhor Senhor Precisamos tanto do Senhor Necessitamos tanto do Senhor Porque não temos exercido a nossa fé Senhor Com tantas coisas sutis Que vem para Para equilibrar a nossa fé Abafar a nossa fé Mas não Senhor Ensina-nos como filhos nessa noite A exercer a nossa fé A confiar em Ti Acima dos homens Acima das críticas Acima das dificuldades Acima das situações Queremos tanto em Ti Queremos tanto em Ti Espírito Santo de Deus Nessa noite Envada cada coração Convencendo Impulsionando A cada vida Te buscar Em o nome de Jesus Cristo Em o nome de Jesus Cristo Em o nome de Jesus Cristo Irmão Se você está em seu lugar Lá na sua boca E começa a dizer Senhor Eu preciso do Senhor Senhor Eu preciso do Senhor Com a minha fé Eu preciso Tirar o poder do Senhor Eu preciso Ser cheio do poder do Senhor Eu preciso Ser cheio da Tua graça Se você entra aqui O inferno Eu declaro Sobre a sua vida Na autoridade No nome de Jesus E você vai ser daqui Curado Liberto Restaurado Transformado Em o nome de Jesus Cristo Jesus Veio para mim Azeio Palavra Jesus 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 É o Senhor Azeio Aquilo que os nossos olhos Não pode enxergar O Senhor Paz no fundo O resto Paz no fundo Em o nome de Jesus Cristo O Senhor 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 Ele continua sendo Senhor, vem, Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor, que nos dava Deus, funda, Senhor Vamos, nós estamos Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor, no nosso coração Nos tira da preguiça espiritual Da partilha espiritual Eram os empatas Existe um Deus Existe um Deus Que está aqui nessa noite Que Ele deseja Com que você entregue a sua vida Completamente a Ele Se nessa noite Você se sentiu Atraído pelo Espírito Santo de Deus Tocado por Deus Coloca a mão no seu coração E diga assim comigo Senhor, meu Deus Diga, Senhor, meu Deus Todos vamos dizer Senhor, meu Deus Eu te entrego a minha vida O meu coração Tudo que tenho Tudo que estou É para Ti, Senhor Deus, eu renuncio A minha própria vida Eu quero viver uma vida Com o Senhor Com todo o meu corpo Com toda a minha alma E com todo o meu espírito Talvez você entrou aqui também Sem fé Sem esperança Com vontade de desistir Do seu coração Você vai dizer Senhor Jesus Eu que sou aqui nessa noite Porque eu preciso do Senhor Eu reconheço que o Senhor É o meu Deus E que o Senhor pode fazer Inquitamente mais Eu quero voltar para o Senhor Em todo o meu coração Você que nos visita pela primeira vez E que a sua mão tem alta Eu gostaria Glória a Deus Amém Aleluia E vamos aplaudir ao Senhor Para essas pessoas Aleluia Eu gostaria que você É um constrangimento Algum Você Viesse da frente Você que nos visita pela primeira vez Então eu sempre Quer dar um abraço Que você Você pode vir aqui Você que tem essa oração Porque precisa Ser renovado Precisa ser tocado Que precisa Dar um up Na sua fé Eu quero convidar você Que vem aqui a frente também E nós vamos orar Mais uma vez com você Te abençoar Em nome de Jesus Vamos mais a frente Senhor bem-vindos Em nome de Jesus Senhor bem-vindos Em nome de Jesus Senhor bem-vindos Em nome de Jesus Eu sou eu Seja bem-vindos Em nome de Jesus Seja bem-vindos Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Deus tem um plano Para a vida de vocês Tão maravilhoso Tão maravilhoso Se eu fosse escrever aqui Tudo Tudo que Deus fez na minha vida Nós estaremos aqui Horas e horas E eu creio que você Que você não Já dizia não E eu me lembro Que um dia Que eu falei a frente Com vocês E eu aceitei O Jesus Eu falei Deus Eu quero aceitar o Senhor Daquele dia em diante A minha vida mudou A minha vida mudou Deus tem uma mudança De vida Para cada um de vocês Deus ama vocês De uma maneira Já considerada Que os homens Não podem Expressar Que esse trabalho não Mas Deus está Amém Vamos orar Depois de vocês Vamos ver Em nome de Jesus E os seus olhos Senhor Jesus Senhor Jesus Nós oramos aqui Pelos nossos irmãos Você está em um banco Perdeu sua mão Abençoando esses irmãos Em nome de Jesus Senhor Nós teremos a ver Sua cada vida Aqui Senhor presente Em nome do Pai Do Filho Do Deus Que Deus Santo Em nome de Jesus Senhor Eu abençoo Em nome de Jesus Seu povo Em nome de Jesus Cristo Senhor Em nome de Jesus Eu abençoo Essas vidas Deus Pela sua vontade Pela sua graça Pela sua opção Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Nós somos gratos Ao Senhor Por essas vidas Que já chegaram hoje Pai Irão te conhecer Em nome de Jesus Cristo Senhor Aleluia Amém Vamos aplaudir Ao Senhor Por essas vidas Aleluia 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 Você pode virar Para trás E os irmãos Que nós acompanham a eles Em nome de Jesus Cristo Vocês vão ver Um cantinho Aleluia Agora eu acompanho Com o céu O nome de Jesus Levanta a mão aí Certo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Por isso Amém Senhor Obrigado Deus Pelo seu amor Pela sua graça Pela sua fidelidade Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por isso Os horários Agradecendo ao Senhor Falar mais alguma coisa Não Cedei a gente No final Passa ali Leva um presente Leva dois Três Amém A maquininha Você tem interesse De poder servir Para a festa Eu gostaria de servir Sendo um diagonal Sendo um ser Na mídia Eu tiro foto Aí eu trabalho com isso Faço aquilo Publicidade Você pode me procurar Procurar a mim Procurar ao Sérgio Procurar aos irmãos Que você saia aqui na frente A gente vai te encaixar Amém Que você possa servir Juntamente com Deus Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Amém